Para começar, vou usar um fiozinho da linha Esterlina e um fiozinho da linha Princesinha. Vou fazer o nozinho inicial. E trabalhar quatro correntinhas. Feito as quatro correntinhas, vou voltar no segundo ponto a partir da agulha. Primeiro, segundo ponto e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, faço novamente mais um ponto baixo na próxima correntinha. E agora, aqui na nossa primeira correntinha, eu vou colocar três pontos baixos dentro da mesma alcinha. Então, eu faço... Três pontos baixos. Agora, no outro lado da correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui na última, eu vou colocar um aumento. Pra finalizar, eu vou vir no primeiro ponto da carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Na segunda carreira, eu vou iniciar a volta com um aumento. E o primeiro ponto dessa segunda carreira vai ser exatamente o mesmo ponto no qual eu fechei a volta anterior com ponto baixíssimo. Então, eu vou voltar aqui nesse mesmo ponto e vou fazer um aumento. Feito o aumento, vou fazer um ponto baixo. Agora, nos três próximos pontos, eu vou fazer um aumento em cada. Então, vou trabalhar três aumentos. Terminados os três aumentos, um ponto baixo no próximo ponto. Em seguida, dois aumentos nos dois últimos pontos da volta. Finalizar essa volta também fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da volta. A próxima volta, vamos trabalhar um ponto em cada ponta da carreira anterior. Ou seja, iremos fazer 14 pontos baixos. Mas, iremos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou pegar apenas a alça de trás. Então, volto aqui no mesmo ponto, pegando apenas a alcinha de trás. Pega apenas a alça de trás, faço o ponto baixo. Novamente, aqui eu tenho a alça da frente e a alça de trás. Pega apenas a alcinha de trás. Eu insiro aqui no meio dessa correntinha e vou trabalhando os pontos baixos. Vou aqui no final da minha volta, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da volta. Como vocês podem ver, o trabalho, ele começa a virar. Próxima carreira, vamos trabalhar dois pontos, dois pontos baixos. Novamente, o primeiro ponto é feito exatamente no mesmo ponto no qual foi finalizada a volta anterior. Então, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. Agora, eu vou repetir a sequência, um ponto baixo e uma diminuição três vezes. Então, um ponto baixo, uma diminuição. Pra fazer a diminuição, eu vou puxar a linha através do primeiro ponto. Puxar a linha através do segundo. Ficou com três alcinhas na agulha. E finalizo todas elas de uma vez só. Dessa forma. Então, primeira sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Próxima sequência. Um ponto baixo. E uma diminuição. Terminada a sequência de um ponto baixo e uma diminuição, vamos finalizar a volta com três pontos baixos. Primeiro ponto. Segundo. Terceiro. Novamente, fecho a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira anterior. Próxima carreira, vou começar fazendo três pontos baixos. Agora, vou fazer três diminuições seguidas. Vou finalizar a volta com dois pontos baixos. E vou fazer três pontos baixos. Terminada as três diminuições, vou fazer um ponto baixo. Deve ficar faltando um ponto pra completar a volta, mas eu não vou fazer isso. Eu vou afrouxar aqui a alça da agulha. Vou cortar a linha. Vou desmanchar essa alça. Vou colocar a linha na agulha de costura. Tipo essa. Colocar a linha na agulha, eu vou vir no primeiro ponto da volta. Esse aqui é o último ponto que eu não fiz. E esse aqui é o primeiro ponto dessa volta. Eu vou inserir a agulha por baixo dele. Pegando as duas alcinhas. Vou puxar, mas não vou puxar muito, porque o que eu estou fazendo aqui é fazendo um arremate como se fosse um ponto de crochê, pra ficar bem disfarçado onde que começa e onde que termina os pontos. Então, não aperte muito, senão vai deformar a peça. Aqui, atravessei a linha aqui. Agora, eu vou voltar inserindo dentro da alcinha, aqui do último ponto de crochê que fizemos. E como vocês podem ver, fica igual a um ponto feito de crochê. Eu vou passar a agulha pra dentro, pegando esse ponto aqui de baixo, pra não ficar um buraco naquele ponto que não fizemos. E vou arrematar esse ponto na parte interna aqui do sapatinho. Vai ficar dessa forma. Agora, pra próxima carreira, eu vou estar trocando para um fio branco. Estou usando a linha Anne branca. Vou fazer o novinho inicial. Vou vir aqui no meu trabalho. E como foi feito pra fazer essa viradinha aqui, eu vou trabalhar pegando apenas a alça de dentro. Então, eu vou vir em qualquer lugar aqui do trabalho e vou pegar apenas a alcinha de dentro. Já vou posicionar o fio aqui da forma que dá pra eu ir escondendo ele. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Pegando apenas a alcinha de dentro do ponto. Aqui no final da volta, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Trabalhando apenas as alcinhas de dentro. Vamos ficar com esse detalhezinho aqui do lado de fora, que dá a sensação que a parte aqui da meia está saindo de dentro do sapato. Trabalhando as perninhas, vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui uma que já está pronta. São oito pontos baixos na volta. E eu vou trabalhar oito pontos baixos até o final. Todas essas carreiras são de oito pontos cada. Eu fiz aqui a primeira carreirinha branca. Vou acrescentar mais três carreirinhas com a linha branca. Finalizada a parte da meia, vou trocar para uma linha que vai ser a cor da pele. Eu estou usando essa, que é uma cor creme. Vou fazer cinco carreiras e vou finalizar com uma carreirinha da linha branca novamente. Então, são quatro carreirinhas da linha branca, cinco carreirinhas da cor da pele e uma carreirinha branca. Totalizando, então, dez carreirinhas aqui para essa parte da pele. Eu trabalhei aqui as cinco carreiras da pele. Agora, eu vou trabalhar essa última carreirinha em branco, que vai ser parte da roupa íntima dessa boneca. Então, eu coloquei aqui a linha na minha agulha. E o que que eu vou fazer? Para continuar, nós vamos trabalhar essas duas peças juntas. E a união será feita aqui na virilha, né? No meio das pernas. Então, eu vou prender essa linha aqui, no lado aqui de dentro. No rumo onde eu quero fazer essa união. Então, eu vou trabalhar aqui e vou voltar para o mesmo ponto onde eu fiz, onde eu desejo fazer a união das duas pernas. Que dessa forma, eu não terei que cortar a linha e prender uma linha novamente. Então, eu vou vir certinho aqui, onde eu vou colocar. Peguei o pontinho que tá aqui no meio. E vou trabalhar numa carreira de oito pontos com o fio branco. Conforme for trabalhando na perna, lembre-se de ir colocando enchimentos. Após eu terminar de fazer a parte da meia, eu já coloquei o enchimento aqui na parte do pé. E quando eu terminei até aqui a parte da pele, eu preenchi o resto aqui com enchimento. Então, se você deixar pra colocar enchimento todo de uma vez, pode ser um pouco difícil. Então, terminando aqui minha volta, vou finalizar fazendo ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Terminada a volta aqui com ponto baixíssimo, tá aqui a alcinha. Eu vou posicionar as duas pernas juntas. Com cuidado pra ter certeza que as duas estão voltadas para frente. Vou inserir a minha linha, vou vir aqui na outra perna, no ponto do meio, da parte interna. Minha agulha tá aqui passada na alça. Atravessei no ponto... No ponto ao lado. E vou fazer um ponto baixo. Esse será o primeiro ponto dessa volta. Feito o ponto baixo, trabalho normalmente os outros pontos. Fazendo um ponto em cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui na primeira perna. Vou vir no outro lado, no mesmo ponto onde foi finalizado o ponto baixíssimo. Vou puxar a linha e fazer um ponto baixo. E trabalhar a volta da outra perna também. No final desta volta, como cada perna tem oito pontos baixos, devemos ter um total de 16 pontos baixos. Na próxima carreira, vamos repetir a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, eu volto aqui no mesmo ponto em que finalizei a carreira anterior. Faço um ponto baixo. No próximo, um aumento. Terminada a carreira, já finalizei com um ponto baixíssimo. Vou trabalhar agora mais três carreiras de 24 pontos baixos. Ou seja, três carreiras de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Terminei aqui aquelas três carreiras na linha branca. Já finalizei e arrematei da mesma forma que eu mostrei antes. E agora, eu vou trocar a cor para a mesma que eu usei no sapato. Que vai ser exatamente a mesma cor que estarei usando no vestido. Então, peguei novamente aquelas minhas duas linhas. Vou fazer o nozinho inicial. Vou prender aqui em qualquer lugar. E vou trabalhar uma volta de 24 pontos com essa cor. Então, novamente, mais uma carreira de um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Cheguei ao final da volta. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. A próxima volta, vou trabalhar a sequência de seis pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência três vezes. E essa carreira, eu irei trabalhar ela pegando apenas a alcinha de dentro. Da mesma forma que fizemos aqui embaixo no sapato. Então, vamos começar aqui no mesmo ponto. Pegando só a alcinha de dentro. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco. Cinco. E seis. Feito os seis pontos baixos, vamos fazer uma diminuição. Então, eu puxo a linha pelo primeiro ponto. E puxo a linha pelo segundo ponto. Faço a diminuição. Finalizei a volta com um ponto baixíssimo. Agora, na próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E agora, uma diminuição. E vou repetir mais duas vezes. Próxima carreira, vamos trabalhar um ponto em cada ponto da carreira anterior. Ou seja, vamos fazer 18 pontos baixos. Terminada a volta, agora, iremos trabalhar a sequência de quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir a sequência três vezes até o final da volta. Terminada a volta, vamos trabalhar mais uma carreira de um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Ou seja, vamos trabalhar uma carreira de 15 pontos baixos. Terminada aqui a carreira, eu não fiz o último ponto. Eu já cortei a linha e desfez a alça da agulha, porque eu vou finalizar essa parte na cor rosa, porque iremos trocar novamente para a cor da pele. Então, indo pra mostrar primeiro, vamos pegar essas duas alcinhas do primeiro ponto. Tô pegando de dentro para fora. Lembrando de não apertar, porque estamos aqui fazendo um ponto de crochê falso. Se apertar, vai ficar faltando, vai deformar o trabalho aqui nessa parte. Então, eu deixo folgado ali. Venho por dentro do ponto que não fizemos na carreira anterior, venho por baixo dele. E por dentro aqui da alcinha do último. E por baixo do ponto de baixo, e por dentro da alcinha do último. Venho novamente no primeiro ponto, de fora para dentro. Depois, por dentro do trabalho, venho por baixo e pego novamente... Venho por dentro do trabalho, por baixo desse ponto que acabamos de fazer. Puxo a linha para o exterior, e puxo de volta para dentro, por baixo do ponto que não fizemos embaixo. E fica desta forma. Por cima, fica com as duas alcinhas. Da mesma forma que um ponto de crochê convencional. Então, agora, eu vou arremetar essa linha aqui no interior da peça. Agora, eu vou ensinar como fazer os braços. Então, vamos começar com um anel mágico. Eu vou colocar dentro da alcinha do anel seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Feito os seis pontos, vou puxar a pontinha solta. E agora, eu vou trabalhar dez carreiras de seis pontos baixos cada. Como é uma peça bem pequena, eu vou estar usando esse fio aqui, que sobrou como marcador. Vou aproveitar pra já ir arrematando ele conforme for trabalhar nas carreiras. Então, eu passo o fio pela alcinha da agulha. E trabalho os pontos baixos. Um ponto em cada ponto da carreira anterior. Repetindo dez voltas de seis pontos baixos. Por a peça ser muito pequena também, eu não estarei arrematando, só com um ponto baixíssimo em cada volta. Trabalharei normalmente em espiral. Ela vai começar a virar desta forma, mas se trabalharmos assim, vai ficar de uma vez. Então, tem que empurrar pro lado contrário. Você tem que trabalhar... Rodando pelo lado de fora da peça. Terminados os braços, eles ficarão dessa forma. Eu já coloquei um enchimento. Agora, iremos trabalhar ele junto do couro. Então, pra começar essa parte onde iremos adicionar o braço, eu vou fazer a seguinte... Vou fazer a seguinte forma pra determinar onde irei colocar os braços. Eu vou olhar por cima, com os pezinhos virados para mim. E vou amassar aqui, essa parte de cima, pra encontrar o meio. O que eu posso ver é que é esse ponto... E este ponto. Que são meus pontos que estão no meio. Eu vou puxar o fiozinho que sobrou do arremate do braço, para dentro aqui, para poder marcar apenas. Não estarei prendendo com esse fio, é só pra marcar mesmo. Podercer o mais ou menos os braços aqui. Agora, irei começar a trabalhar os pontos baixos. Então, pra continuar essa parte, eu estarei utilizando o fio cor de pele junto com o fiozinho prateado. É um fiozinho de costura prata. Eu estarei utilizando ele porque eu quero criar um efeito diferente, como se tivesse algo translúcido cobrindo essa parte. Então, resolvi colocar os dois fios juntos. Então, eu começo fazendo o nozinho inicial. Agora, eu vou vir aqui na boneca e vou começar a trabalhar. Então, eu vou prender minha linha aqui na parte de trás. E vou trabalhar pontos baixos. Cheguei aqui no lugar onde eu tinha acrescentado o primeiro braço. Vou soltar a linha aqui e ver o seguinte. Vou pegar um ponto aqui do corpo. E como se fosse fazer uma diminuição, eu vou pegar um ponto do braço. E fico com três alças na agulha. Então, atravesso todos os pontos ao mesmo tempo. Agora, eu vou trabalhar em volta do braço. E agora, aqui, o último ponto do braço, eu vou fazer da mesma forma. Vou pegar o ponto do braço. Eu vou puxar a linha. E vou pegar aqui o próximo ponto do corpo. Como se fosse uma diminuição. Agora, eu tenho três alças aqui na minha agulha. Atravesso as três alças ao mesmo tempo. Terminado de adicionar os braços. Agora, eu vou fazer quatro diminuições em cada ombro. Então, eu vou fazer aqui. No ponto que eu tô, eu preciso fazer dois pontos pra chegar ali na extremidade. Então, eu faço um. Quatro diminuições. Agora, eu vou trabalhar até chegar na outra extremidade. Começando aqui. Vai ser uma, duas, três, quatro diminuições. Então, eu tenho que fazer mais dois pontos baixos. Finaliza a carreira normalmente. Próxima carreira, vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo. Uma diminuição. Repetir essa sequência até o final. Finalizada a carreira. Agora, a próxima carreira, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição de três pontos. Ou seja, é pra fazer uma diminuição de três pontos em cima de cada braço. Caso você tenha prendido a sua linha lá atrás num lugar diferente, talvez não fique como ficou aqui pra mim. Eu vou fazer dois pontos baixos, a diminuição de três pontos aqui no braço, mais dois pontos baixos e mais uma diminuição de três pontos. Pra diminuição de três pontos, eu puxo uma alcinha por cada ponto que eu desejo diminuir, vou ficar com quatro alcinhas na agulha e atravesso todas elas de uma só vez. A partir desse ponto, iremos começar a trabalhar o pescoço, então, eu irei colocar enchimento nessa parte que está faltando. E vou cortar o fio prateado, porque eu não quero que ia ter feito estuva para cima do pescoço. Agora, pra trabalhar o pescoço, eu vou fazer carreiras com seis pontos baixos, ou seja, um ponto em cada ponto da carreira anterior. Para o pescoço, irei apenas trabalhar em espiral e vou ir fazendo as carreiras até ele ficar bem comprido. Depois, vamos fazer trabalhar a cabeça separada, depois encaixar ela nessa parte que será o pescoço. Aqui, eu terminei de trabalhar o pescoço, eu fiz seis carreiras de seis pontos cada. Coloquei enchimento, coloquei bastante pra ficar bem durinho e bem firme. Cortei a linha, desfiz a laçada da agulha e agora eu vou fechar aqui o topo. Eu vou fechar o topo simplesmente passando a agulha por entre os pontos. De fora pra dentro e de dentro pra fora, fazendo um zigue-zague, pegando todos os pontos. Após pegar todos os pontos, eu vou puxar e vai ficar fechado. Então, vou arrematar com um nozinho. E vai ficar aqui, desta forma. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste tutorial. Se você gostou, clique no gostei embaixo deste vídeo para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos. E aí Obrigado.